Pessoal, a gente fica junto, fica junto, mas no momento que a gente tá junto, a gente não quer ficar gravando, entendeu? Quer ficar curtindo um com o outro, aproveitando, descansando, conversando. A rotina dela já é tão pesada, a minha também é, mas a dela é muito mais. Então, quando a gente tá junto, a gente não quer ficar gravando, cara. E eu acredito que, quando a gente fica gravando ela, eu acho que quando ela quer estar em casa, ela quer ficar tranquila. Então, tem momentos que a gente grava, quando a gente tá fazendo brincadeira, mais animado, a gente grava, tá tudo bem. Mas eu acho que não tem que ter esse compromisso. Vocês têm que entender também, o pessoal sempre pede, eu entendo, sei que vocês gostam. Mas é a privacidade também dela, a privacidade que faz aula.